A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência foi realizada de 21 a 28 de agosto com muitas atividades. O tema discutido este ano foi família e pessoa com deficiência protagonistas na implementação das políticas públicas. Esse ano é um movimento de muita alegria, um momento de muita alegria. O movimento apaiano comemora todos os anos de 21 a 28 de agosto a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então esse ano nós aqui da Paz de Mococa fizemos pela primeira vez esse evento. Então é uma semana de eventos. Nós tivemos palestras na área da saúde, palestra com a presidente da Federação das Apazes, doutora Cristiane, que é uma pessoa super atuante, foi muito importante para nós. A ação teve como objetivo em todo o país de abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para a inclusão. Em Mococa a iniciativa envolveu todos os alunos, professores e também os pais. Esse é o nosso fechamento com chave de ouro, né? Nós locomovamos todo mundo para cá, para a praça, que é lugar público. O lar está aqui para participar com a gente, o artesanato também. Então a gente conseguiu alguns brinquedos de colaboradores. Então é o dia de festa para eles mesmos. A gente está encerrando. A Semana Nacional vem para reafirmar no contexto desse movimento a importância da participação da família em todos os processos de vida das crianças, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação e demais projetos como na gestão das Apazes. Estamos muito satisfeitos porque nós tivemos uma resposta muito grande das famílias, né? Em todas as atividades que a gente programou e eles estão lá. E isso é tão... é porque assim, a gente precisa também que essas famílias estejam próximas da gente, para a gente conseguir o sucesso com os filhos, né? E família... a gente sempre precisa deles. Então, essa semana, assim, é uma semana para conscientizar, é uma semana para mostrar a importância que é incluí-los na sociedade, que eles têm o mesmo espaço que todo mundo. O zerramento aconteceu no momento desta quarta-feira na Praça da Matriz. As crianças e adultos puderam participar de diversas atividades recreativas, mas também educativas. Os próprios familiares foi o momento de passar informação, de formação para as famílias, para os nossos profissionais que trabalhamos todos os dias com eles e para a sociedade, para mostrar que eles têm que conquistar o lugar deles, que eles têm um espaço mesmo, que isso tem que ser respeitado. Brinquedos infláveis foram disputados pelas crianças, assim como a roda de capoeira. A apresentação de capoeira, da gincana, e de uma Itália. Eu já participei muito da apresentação da gincana aqui na APAE, que é de capoeira. Estou gostando muito aqui da APAE, e a APAE é muito bom para mim? Capoeira é um projeto que todo mundo gosta. É desenvolvido na APAE pelo professor Fabiano Ferreira. É muito gratificante, né? Até falo para o pessoal, a cada dia que eu dou aula lá, eu aprendo demais. Às vezes ainda a gente encontra com um tipo de preconceito que é muito estranho, né? Mas é uma experiência imensa, eu só agradeço a Deus por estar lá todos os dias aprendendo com essas crianças.